Quando uma pessoa se prestar a fazer isso, eu já acho meio caminho andado. Porque uma atitude dessa já mostra o quão você tem essa capacidade de conduzir o seu próprio processo de saúde e alimentação. Na experiência que a gente vê, tanto na prática clínica, quanto em estudos científicos atuais a respeito de alimentos fermentados, a gente vê que isso é quase um processo histórico. As pessoas fazem isso para a conservação de alimentos, para não apodrecer. A fermentação é um cozimento bioquímico, a gente chama de biotransformação de alimentos. Alimento fermentado é uma coisa, cápsula de probiótico é outra. É por isso que a gente chama alimento fermentado de fermentação selvagem. A gente está capturando essas bactérias do ambiente, da natureza. Num repolho, numa cenoura, elas se acumulam mais. Então, a gente pega aquele vegetal cru, processa ele de uma forma específica e elas vão se cultivar ali. E se tratando de alimentação crua, isso é uma estratégia muito interessante. Porque vai ser muito fácil de ver em um brócolis fermentado. Então, a alimentação crua foi quem resgatou, de certa forma, essa prática para a atualidade. A galera do crudivorismo. E qual é a conexão disso com a nossa saúde? Tipo, antes era feito para conservar o alimento. Não sabia que era tão importante. Mas aí começamos a entender, do cabelo ao pé, por dentro e por fora, a gente é ocupado por milhares de populações diferentes de bactérias. Cada região do corpo tem um tipo de conjunto desse corpo, que são os micro-organismos, que são da classe principalmente das bactérias. Eles que têm uma célula só. Então, tem as bactérias que gostam de verduras, legumes e budas, e tem as bactérias que gostam de jack-food, açúcar e refinado. São espécies diferentes. Vamos dizer assim, que a gente chama de cepas. Então, se a gente cuida delas bem e dá a comida certa, as melhores ficarão. E se tratando de sistema digestivo, por exemplo, elas são muito boas para ajudar na digestão, já que além do meio ácido que elas vivem, elas vivem num lugar ácido, elas geram acidez. Sim, aqui já não provou. Qualquer que seja alimento que passou por permitação, ele sempre vai ser ácido. E graças a isso, a gente consegue digerir muito bem e absorver nutrientes muito bem no intestino. Se a gente for falar de glândulas, se a gente for falar de sistema imunológico, também existem benefícios. Elas atuam provocando um equilíbrio geral. Elas vão nos deixar mais resistentes a bactérias, vírus, parasitas, fungos, que vierem de fora nos atacar. Porque elas não deixam ninguém entrar. Elas não querem ninguém comer na comida delas. Acho que a maioria das vezes que eu vou escolher fazer um alimento alimentado, eu penso primeiramente nos vegetais, já que uma alimentação baseada em plantas, ela é muito boa para qualquer tipo de dieta que seja. Por conta das propriedades que os vegetais fornecem ao nosso organismo, como antioxidante, hidratação, fornecimento de micronutrientes, e mais do que isso, é um alimento que é de custo-benefício muito bom, já que é muito barato. A pessoa consegue, com o preço de um repolho, fazer um alimento que todo dia ela pode melhorar muito a saúde dela. Isso é muito importante. Você pode fazer um líquido, você pode fazer um queijo, você pode fazer um vegetal. Tem diversas formas de você aplicar as bactérias a seu favor, né? Pode uma pessoa se prestar a fazer isso, eu já acho meio que caminho andado, porque uma atitude dessas já mostra o quão você tem essa capacidade de conduzir a sua própria saúde e alimentação. Não interessa se você come o quê, se você é vegetariano ou não, se você é prodígula ou não. O alimento fermentado, ele é indicado? Está todo. Se tratando de quem, não tem contraindicação a nenhum alimento por alergia ou qualquer outro tipo de motivo individual, eu acredito que na maioria das vezes eu vejo um aprimoramento de vida muito grande. E, sem querer, querendo, eles ditam um pouco como a gente vai estar. Desde fisiologicamente, ou seja, desde se a gente vai no banheiro ou não, até emocionalmente, porque tem um link aí muito íntimo em inserir o nosso humor e como está a qualidade das bactérias do nosso destino. Então, se elas estão aí revoltadas ou são a maioria delas bactérias maléficas, a gente vai estar de um jeito. E se são a maioria benéficas, a gente vai estar de outro. E se é a maioria das bactérias maléficas maléficas maléficas. E se é a maioria das bactérias maléficas 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 maléfic